O governo federal lançou um programa que tem como meta aumentar a qualidade ambiental e a construção da resiliência das cidades brasileiras para liderarem com impactos da mudança climática. Um tema que diante dos impactos como as enchentes no Rio Grande do Sul e a seca no norte do país, pede ações e políticas públicas imediatas. Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos a especialista em desenvolvimento sustentável, Lilia Renglen. A gente, inclusive, começa falando sobre a importância desse programa. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Correio Debate. Boa tarde, Rafael. Prazer meu estar aqui com vocês. E aí, então, a gente fala, né? Começa falando sobre a importância desse programa. Eu acho que era algo muito esperado. Realmente, é muito importante que o governo federal lançou um programa com esse olhar diferenciado de como fazer projetos para as cidades. Então, ele é um programa que ele preza pelo diagnóstico, um conceito, um planejamento, projetos, governança e gestão. Então, projetos para que a gente pense a cidade de uma maneira mais ampla, de uma forma integrada, que eu acho que essa é a grande vantagem desse programa. As cidades, elas são pensadas, às vezes, pelo prisma da mobilidade ou do saneamento. Então, depende, era sempre por caixinhas. Esse programa, ele incentiva que as cidades sejam olhadas de uma maneira generalizada, né? Tratando de todas as camadas dentro da sociedade que a gente precisa. São 10 anos de experiência liderando projetos com essa temática. Isso. Eu agora estou com a das Naturland, né? Minha empresa. Então, o que nós fazemos? Nós precisamos de cidades saudáveis, de cidades prósperas e de cidades mais resilientes. Então, eu acabo fazendo projetos que entregam programas de cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. Então, esse é o tema que eu trabalho. Tem muita coisa a ser feita, né? Tem muita coisa. Você está em João Pessoa, inclusive, pela terceira vez, é paulista. Eu sou paulistana, estou em João Pessoa, sou apaixonada por essa cidade. Então, eu vejo um potencial muito grande em João Pessoa para se adaptar a essa nova cidade. Então, é uma maneira diferente de pensar a cidade por todos esses prismos. social, ambiental, da sustentabilidade, se os planos diretores estão funcionando, se a cidade está funcional, a mobilidade sustentável. Então, você tem que ter um olhar bem ampliado de todas essas diretrizes e todas essas disciplinas ao mesmo tempo. Então, você tem que trabalhar com atores diferenciados, né? Trabalhar com o governo, trabalhar com os atores privados e trabalhar com a sociedade. Então, os bons projetos são esses. O que o decreto federal traz é esse novo olhar. A cidade, ela não pode ser... Você pode, por exemplo, ter uma cidade inteligente. O que é uma cidade inteligente? É aquela que utiliza da tecnologia. Por exemplo, a gente pode ter as câmeras de monitoramento ligadas à polícia. Você pode ter o farol, os faróis, não sei como é que eles falam, mas a iluminação pública, né? A iluminação pública ligada, dimerizável, para fazer economia. Por exemplo, dentro da gestão pública, os prontuários médicos digitalizados, os processos dentro da prefeitura digitais. Então, isso é uma cidade inteligente, onde ela tem toda essa inteligência na integração das informações, na gestão pública. Passando de cidade inteligente, a gente também precisa de cidade sustentável. Porque não adianta eu ter toda essa tecnologia e ter o esgoto correndo a sol e aberto. Então, aí a gente fala o tema de cidade sustentável. Que vai ver como estão as áreas verdes da cidade, se essa cidade está preparada para essa nova mudança climática, que já entra na resiliência. As cidades, elas precisam ser mais frescas, mais arborizadas. Se a gente tem um sistema de drenagem adequado na cidade para evitar esses alagamentos. Porque nós vamos ter realmente esses impactos por conta das mudanças climáticas. Então, quando a gente fala o que é uma cidade resiliente, é essa cidade que está preparada para enfrentar essas crises. E falando da nossa capital, você já conhece aí vários países do mundo, inclusive que já prestou serviço. Como nós estamos? Como João Pessoa está? Está aqui já pela terceira vez, já conhece alguma coisa diante de países de primeiro mundo? Então, na verdade, é aquela grande oportunidade. Eu vejo João Pessoa como uma grande oportunidade. Por quê? Ela não se concretou, porque as grandes cidades, Paris, por exemplo, ela está removendo 40% do concreto da cidade. Então, as cidades estão buscando o quê? Trazer o verde, trazer a natureza para dentro da cidade. João Pessoa ainda tem esse equilíbrio de ser uma cidade moderna, mas ao mesmo tempo ainda tem um grande potencial verde. E isso já sai na frente. É como se João Pessoa, por não ter ido para esse progresso tão agressivo, ela está naquele momento de que essa é a cidade do futuro. A cidade do futuro é aquela que tem o desenvolvimento, o desenvolvimento de mãos dadas com a natureza. Então, a gente precisa ter a natureza dentro da cidade. Somos uma cidade arborizada, né? Arborizada, verde, tem muitas áreas verdes, tem os rios ainda naturais, naturalizados. Então, às vezes é mais importante. Ah, eu tenho um rio poluído ou tenho um rio canalizado. É melhor, neste momento, ter um rio poluído, porque ao longo do tempo a gente tem técnicas e processos e projetos que você pode despoluir, né? Faz a drenagem, faz o tratamento de esgoto, trata a poluição difusa. Então, tudo isso é possível resolver. Mas quando a gente já está com ela toda concretada, resolver é mais caro, porque você tem que retornar a natureza para o estado natural. Inclusive, você está aqui em João Pessoa porque vai ministrar uma palestra na próxima semana, não é isso? Isso, é nesta quinta-feira, dia 13. Isso, nos Induscom, para os empresários e também para alguns entes públicos, exatamente para falar do potencial que João Pessoa tem. A gente vai focar muito no polo turístico do Cabo Branco, que é a joia rara, na minha opinião, de João Pessoa, um lugar belíssimo. Então, que tem um potencial muito grande de desenvolvimento para a cidade, mas também para o estado da Paraíba. E aí, pode trazer para a gente em primeira mão, né? O que você pretende trazer? Sei que essa é uma palestra direcionada, mas é um assunto de interesse público. Eu acho que eu vou falar o que todo mundo já sabe, né? É que é um grande potencial, mas a metodologia, como fazer. Eu acho que esse é o que eles têm de expectativa. Então, a importância de você... Nós estamos vivendo agora na era da sustentabilidade. Eu brinco com isso. A era industrial, ela acabou nesse sentido e entramos na era da sustentabilidade. Os outros polos de turísticos que a gente tem no Nordeste, eles foram feitos e estão naquele mesmo modelo, não teve uma evolução. Então, o polo de Cabo Branco, ele tem essa potencialidade de nascer já com essa vocação de sustentabilidade, para atrair, inclusive, um novo tipo de turista para João Pessoa e para Paraíba, que é o turismo ecológico, né? Um turismo de uma classe mais internacional. O polo, ele está rodeado por aquela mata atlântica, abraçado por um maciço muito grande, uma unidade de conservação de mata atlântica importantíssima. Então, é o turista que a gente quer ter, que o Brasil quer ter, que a Paraíba quer ter, que João Pessoa quer ter, que é um turista que ele não traz problema. Então, a gente pode gerar muitos empregos verdes, a gente está saindo aí da revolução industrial, da quarta revolução industrial, e toda vez que tem uma revolução industrial, a gente tem uma massa de trabalho que fica obsoleta, porque ela é substituída por uma nova tecnologia. Esse é um dos resultados ruins de uma revolução industrial. A gente pode aproveitar essa mão de obra e agregar valor a essa mão de obra para que eles trabalhem com o turismo de natureza, para que eles trabalhem no polo, né? Então, a gente, eu vejo, eu brinco que o polo é a nova Maldivas brasileira, é a nova Tulum, é a nova Costa Rica. E você sabe, Costa Rica é o pilar econômico de um país, o turismo ecológico. João Pessoa tem tudo isso, é um lugar lindíssimo. Me permitam, eu já estou vendo que você está apaixonada pela cidade, né? Estou, estou. A gente vai para uma pausa, a gente continua. Quem não fica. Quem não fica, exatamente.